Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Nova Friburgo, Marcelo Alberto Chaves Vilas, decretou a prisão preventiva de um homem de 33 anos, identificado pelas iniciais LTF, acusado de deferir socos no rosto da ex-companheira. A vítima ficou com a face deformada. Ele ainda é acusado de jogar a ex-companheira no chão e tentar sufocá-la, apertando seu pescoço. O crime aconteceu em 19 de março. O mandado de prisão preventiva foi expedido na terça e cumprido em menos de 24 horas, por agentes da DEAN de Nova Friburgo, coordenados pela delegada titular Mariana Tomé de Moraes. O acusado foi capturado numa rua central do município e não ofereceu resistência. Ele responderá pela prática do crime de lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha. Cumpridas as formalidades legais, o autor será encaminhado para o sistema prisional do Estado. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.